Eu acho que todos vocês vão concordar comigo que o anúncio e o lançamento de um novo herói do Overwatch sempre é a coisa mais hypada de todas pela gente. Pode ter lançamento de mapa, pode ter lançamento de skin, nunca vai superar um novo herói porque é o que a gente sempre mais quer ver no jogo. E é exatamente sobre isso que eu venho falar com vocês hoje. Novos heróis. Não só uma notícia, porque a gente tem muitas informações sobre isso que eu quero passar pra vocês, mas também fazer um debate com vocês, ok? Primeiramente eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e se gosta do nosso trabalho já deixar o seu like também. Então bora lá! Bom, a gente teve uma entrevista com dois desenvolvedores do Overwatch, o Jeff Kaplan e o Jeff Goodman. Os dois caras são super fodas lá no Overwatch. E eles acabaram revelando muitas coisas pra gente em relação a novos heróis e também algumas dúvidas que a gente teve durante a BlizzCon. Tudo começa com o novo curta do McCree, onde conta um pouco da história dele e a gente percebe que nessa história, nesse curta, aparece pessoas que a gente não conhecia ainda, como por exemplo a Ash, tem o Bob e tem também a Echo, que aparece um pouco no final do curta. A gente depois vem a descobrir que a Ash e o Bob vão ser novos heróis. Na verdade, a Ash, a nova heroína, e o Bob é a sua Ultimate. Mas, né, até o Goodman comenta que o Bob poderia muito bem ter sido um personagem separado da Ash, porém, como combinou muito bem com a Ultimate dela, eles acabaram juntando essa ideia. E no final do curta, a gente tem o aparecimento da Echo, que a gente sempre achou, né, que aquela aparência fosse da Athena. A gente sempre teve essa visão que Athena seria dessa forma por causa de uma imagem que circulava aí no começo do Overwatch, mostrando vários heróis no desenvolvimento. Mas por que eu tô falando disso? Porque a galera, a comunidade, começou a se questionar se a Echo seria o próximo herói do Overwatch, se eles já estariam mostrando dois heróis, a Ash agora e a Echo sendo o herói 30. Então, quando foi perguntado sobre isso, o Jeff Kaplan largou essa incrível novidade pra gente, dizendo que eles já têm planejados os seis próximos heróis do Overwatch. Eles já sabem quem vão ser os seis próximos heróis. E não só isso, ele disse que os heróis já estão em desenvolvimento, cara. Então, pra você ter noção, eles já estão fazendo os heróis, eles já estão jogando com esses heróis. Eu não sei se eles já estão fazendo isso com todos, mas provavelmente o herói 30 e 31 já devem estar um pouco mais avançados aí. Então, a gente já tem basicamente confirmado aqui os heróis pros próximos dois anos. Pra você que não acompanha muito, a gente tem um lançamento de herói a cada quatro meses. Então, é três heróis por ano. Então, a gente tem já dois anos confirmado, eles já têm os nomes desses heróis. Então, agora voltando pra aquela parte da Echo, o Jeff Kaplan confirmou que a Echo, sim, será um novo personagem do Overwatch. Então, a gente já tem um personagem confirmado dos seis, será a Echo. E agora, eu te pergunto, você sabia que a Echo não é Athena? Pois é, e eu vou te explicar o porquê, e eles explicaram da onde surgiu essa história de Athena. Bom, é o seguinte, o design que fez aquela arte dos personagens, ele tava fazendo, colocou a Echo e viu que tava muito branca a cabeça dela. Aí, ele teve a brilhante ideia de colocar o logo da Athena na cabeça. E aí, então, pareceu que essa seria a forma da Athena, mas, na verdade, a Athena é basicamente a IA, a inteligência artificial do Winston, né, do computador do Winston. Então, não tem nada a ver com Echo, são coisas totalmente diferentes. Mas isso não quer dizer que Echo não seja importante. O McCree comenta, né, que com o chamado do Overwatch, quem eles precisam mesmo, quem eles querem mesmo, é a Echo lá. Ele meio que mostra que ela é muito mais importante que ele próprio. Então, ela deve ter uma importância muito grande, ela deve ter alguma coisa que a Overwatch precisa muito. E se eu te falar que, além de confirmar a Echo, eles confirmaram também a Rainha de Junkertown. Exatamente, galera, a gente já vem especulando a Rainha há muito tempo. E olha só o que o Jeff Goodman falou. Obviamente, vocês viram a Echo no final do curta novo que teve. E as pessoas ainda querem Junker Queen. As pessoas querem Rainha de Junkertown. Então, temos muitas ideias legais vindo por aí. Ou seja, ele confirmou que a Rainha de Junkertown vai chegar. E por ser um personagem que a galera tá pedindo muito, pedindo muito há muito tempo. Eu acho que vai ser o Herói 30. Eu acho que vai ser o próximo. E se não for o próximo, chega ano que vem, em algum momento. Talvez na BlizzCon, pode ser ali no meio do ano. Mas ano que vem, a Rainha de Junkertown deve estar no jogo já. É um personagem extremamente forte, onde apareceu pela primeira vez. Na minha opinião, o curta, mais engraçado que eles já lançaram, que foi o do Junkerat com o Roadhog. A gente vê que é um personagem extremamente forte. Esse personagem tem muito potencial. E tem mais uma informação pra vocês. Que esses seis novos heróis serão mais tanques e suportes, tá? Por causa dessa declaração do Jeff Kaplan aqui, ó. Planejamos fazer mais tanques e suportes. E sabemos que o jogo precisa de mais. Então não fique esperando que seja cinco DPS, porque não vai ser. Com certeza eles vão focar muito em suportes e tanques. Outro personagem que deve aparecer nesses seis é o Leal. E apesar dele ser, né, cara, um dos membros do esquadrão da Overwatch que conseguiu, né, parar com a crise ômnica. A gente não sabe quase nada desse personagem, velho. Faz muito tempo que a comunidade tá pedindo também. Claro que é com menor força isso. Não é que nem uma Rainha de Junkertown. Não é como a gente pedir um Doomfist da vida. Porque o Doomfist tava no primeiro curta, aparecendo a manopla. Então montou aquele hype em cima todo dele. E também não é que nem Hammond quando apareceu, que a galera pedia muito também. Mas muita gente cita ele em vários momentos. Então a gente pode ter sim Leal sendo mais um desses seis. Galera, então é esse debate que eu quero abrir com vocês. Quais serão os quatro próximos heróis? Porque dois a gente já sabe. Echo e Rainha de Junkertown. Quais serão os outros quatro desses seis? Comenta aqui e vamos debater junto nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e vamos debater junto. Ok? Galera, se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, fui!